Na época, eu usava um alargador, tenho até hoje dois furos aqui na orelha, então um ficava um alargador e o outro ficava um brinco. Era doido para fazer um piercing, para colocar um outro piercing aqui no ouvido também. E na época também, quando a gente tatuava o símbolo da faculdade, nós ganhávamos bebida nas festas. Então eu tatuei justamente para ganhar bebida de graça. E eu falei, quer saber, já que eu não vou entrar para o seminário mesmo, vai ser a confirmação, então eu vou chegar lá de brinco, vou chegar lá com o cabelo raspado, com a sobrancelha raspada, com uma tatuagem. Os próprios padres já vão falar para mim, Filipe, você não tem vocação, continua a sua vida e pronto, já vou matar essa charada, acabou, vou colocar uma pedra nesse assunto, vou provar para todo mundo. Nunca vou ser padre, nunca vou ser seminarista. E aí aconteceu, fui para o primeiro encontro vocacional. De fato, eu confesso que eu não tive muitos amigos, irmã. Se a minha intenção era chamar a atenção naquele dia, de fato deu certo, porque os meninos olhavam para mim e falavam, meu, o que esse garoto está fazendo aqui? Quem é esse menino que está com a sobrancelha raspada, com tatuagem, com piercing, com brinco, tudo? E aí não é que deu certo de fazer esse encontro e deu certo o plano do padre? Eu olhei assim e falei, mas caramba, não é tão chato assim igual eu pensava. A vida do padre não está sendo tão vazia igual eu pensava, está sendo legal esse encontro. Quem como Deus? Ninguém. Gente, estou aqui com o Felipe, seminarista da diocese de Piracicaba, que tem um testemunho lindo, forte, impactante e também humilde, eu posso dizer, não é? Um testemunho de humildade também, de reconhecer diante de Deus aquilo que não se pode fazer sozinho. Não dá para contar com as próprias forças em nenhum plano nosso na nossa vida, porque Deus é que está à frente de todas as coisas, Ele que é o autor da nossa vida e Ele tem uma vontade sempre a respeito, acerca de nós. Por isso eu convido você a escutar com muita atenção esse testemunho e também acolher a vida deste jovem, deste seminarista e aquilo que sempre gosto também de dizer, não é? Tocar no testemunho, na vida, no milagre, na graça de alguém, sobretudo numa história que tem para contar, é tocar no poder de Deus. O poder de Deus que criou essa vida, que criou esse filho, colocou no mundo, chamou de filho e ao mesmo tempo também reconstruiu a sua vida e a sua vocação. Mas não sou eu que vou contar para você, vamos então ouvir o Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Irmã, muito obrigado pela acolhida, aproveito para saudar o pessoal que está assistindo conosco também e dizer que eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que o Senhor causará muitos frutos na vida de cada um de nós, nesse momento de partilha, nesse momento de oração. E eu tenho certeza que as coisas que acontecem na nossa vida não são por acaso, né irmã? A gente está aqui, a gente testemunha e muitas vezes nós sabemos que o nosso passado é capaz de gerar frutos na nossa vida. Então que de fato esse podcast possa frutificar na vida de várias pessoas. Amém, Jesus. E é isso que Deus quer, é isso que Ele vai fazer. Quando alguém se disponibiliza, deixa Deus agir, diz Senhor, age através de mim para outros também colherem desses frutos, é isso que Deus faz. Mas vamos lá. Felipe, conta aqui para o pessoal a história de vida, a sua história de vida lá na infância, o contexto familiar, de onde você vem, quais são as suas origens, onde nasceu, os pais, qual a profissão dos seus pais, como era esse convívio também familiar. Então irmã, vamos lá contextualizar. Olá, sou Felipe, sou da cidade de Piracicaba, uma cidadezinha no interior de São Paulo, diocese de Piracicaba. A gente puxa o R para falar um pouquinho, mas faz parte, né? A gente brinca que é o charme do nosso vocabulário ali. Eu sou o filho mais novo, né, de um casal, Kátia e Rogério. Meu irmão se chama Rafael, todos nós somos de Piracicaba. E desde sempre, né, posso, eu me considero assim, que eu já nasci na igreja. Então a minha mãe, ela sempre foi serva de grupo de oração, nós sempre fomos à missa, sempre participei das pastorais de acólito, coroinha, ajudei na Pascom, ajudei na comunicação. Então eu considero que eu nasci e cresci dentro da igreja. Também minhas avós super católicas, meu avô também super católico. Enfim, uma família que de fato preza, né, prezava e preza até hoje pela nossa fé, pela nossa igreja católica. E lá em Piracicaba eu cresci assim com amigos de igreja, participantes de grupos de jovens, fazia teatro, participava de uma companhia de teatro dentro da igreja também. Participava muito ativo dentro do movimento da renovação carismática católica, fui servo de grupo de oração. Então eu sempre tive essa trajetória muito marcada, né, na nossa igreja católica apostólica romana. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho meus amigos, eu me considero de fato católico. A terma é entrar ali pra faculdade. Aí que começa mais ou menos o... Aí que começa. Segura aí, Felipe, segura. Gente, olha só, tantas pessoas que podem pensar assim, claro, e é uma segurança. Quando uma família tem uma base na religião, quando a família tem uma base na fé, que ensina, que transmite os ensinamentos de Jesus, que transmite o evangelho, que aplica, que vive o evangelho, é claro que os filhos que serão educados nessa família, muito provavelmente também seguirão o mesmo caminho, não é de viver os mandamentos, de viver o evangelho, de amar a igreja. Já está inserido, existe um caminho pronto. Existe também, podemos dizer, uma segurança. Uma segurança, uma estabilidade espiritual, podemos dizer assim, para esses filhos que virão depois. Porém, entra o livre-arbítrio no meio, não é? Entra a nossa liberdade mal usada. Entra aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é a nossa liberdade, não é, Felipe? E aí, quando nós não sabemos usar dessa liberdade, quando não temos a maturidade de aplicar as coisas que Deus coloca, permite na nossa vida, humanamente falando, não temos maturidade, é aí onde as coisas podem se perder. Onde todos os valores e tradição, tudo o que foi aprendido na família, pode se perder. Mas em Medivides Maria, só de estar falando com um seminarista. Mas é aquilo também que a Medivides Maria fala em outros lugares, em outros momentos de oração também. Nós não caímos no seminário, nem na vida religiosa, assim, já de hábito e pronto, né? Nós temos uma vida, nós temos família, nós temos também a nossa história aí. E na vida do Felipe, na vida dele, na história dele, ele tem algo para contar para você. Mas antes de entrar no assunto da faculdade, Felipe, que tenho certeza que já tem gente aí querendo logo para saber como que trabalhavam os seus pais, profissão deles. Certo. A minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Então, inclusive, ela é formada em economia doméstica, né? Pela faculdade lá de Piracicaba. E o meu pai, ele é matemático e professor da engenharia. Inclusive, foi professor meu e do meu irmão. Então, todo o nosso caminho na educação, toda a nossa trajetória na escola, nosso pai sempre esteve presente, ele sempre nos ajudou. Nós sempre tivemos aula com ele, inclusive. Ele foi nosso professor de matemática desde ali da quinta série, do sexto ano, até o terceiro colegial. Então, nossa família sempre foi muito presente em todas as atividades, né? E nós tínhamos aula com ele e em casa também. A gente ajudava a nossa mãe, ela contava história para a gente. Nós vivíamos muito, nós vivemos muito essa questão do ser família. Inclusive, tem até uma curiosidade que o meu nome e o meu nascimento, na verdade, veio por conta de São João Paulo II, que teve uma época que os meus pais não queriam mais ter filhos e eles assistiram o testemunho de São João Paulo II. E São João Paulo II incentivava as pessoas, incentivava os casais a terem mais filhos. E aí, eles viram isso. Meu irmão também já queria um irmãozinho, né? Já pedia para os meus pais. E eles falaram, caramba, vamos tentar, né? Vai que dá certo, né? E aí, deu certo. Foi uma gravidez de risco para a minha mãe. Mas ela falou, não, vamos tentar, né? Quem sabe não dá certo. E aí, deu. E aí, eles queriam o nome de um discípulo, né? Queriam o nome bíblico. E falaram, não, pode ser Felipe. E aí, deu certo. Então, assim, esse convívio familiar sempre foi muito presente na minha vida em todos os âmbitos. Não apenas dentro de casa, mas também no âmbito escolar. E eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje também, né, irmã? Sim. E isso que o Felipe fala é muito importante, porque esse sentido de ser família tem se perdido muito. Principalmente porque, para os jovens, se é apresentado um outro sentido de família, outros modelos, outros formatos, outros sentidos mesmo, outras maneiras de viver a família, outras maneiras de experimentar, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, Felipe, você experimentar o outro. Você sentir, na medida, é claro, que o outro também deixa. Às vezes, nós sabemos disso. Sabemos da realidade de muitas famílias que alguns até querem viver o sentido de ser família real. Outros, nem tanto. Mas, da sua parte, cabe a você, cabe a sua parte tentar pagar a sua cota de amor na família. Então, esse sentido de ser família tem se perdido muito ultimamente, porque os pais têm encontrado os jovens que, na verdade, os pais, às vezes, esquecem que é a educação, o educar para Deus, o educar para o céu, o educar para este mundo, não é entregar ao mundo. Não é entregar para o domínio desse mundo, mas para saber lidar e estar no mundo. Jesus disse no Evangelho, não é? Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, os pais também precisam, como que os seus pais, na educação, não somente, claro, o pai que foi professor, eu fico imaginando um pai professor de matemática ainda por cima. Não é um pai professor ainda de matemática. Normalmente, os colegas de classe poderiam pensar que haveria ali algum tipo de vantagem, né? Eu acho que é o contrário. Mas como que era essa educação? Educar para o caráter, para ter um caráter sólido, não é educar para a moral e a moral cristã também. Sim, enquanto a senhora falava, eu até me lembrava de um assunto que eles conversavam comigo, que o fato de ser pai é como se Deus estivesse, né? Como não? Como se ele, de fato, está entregando uma responsabilidade aos filhos, aos pais, no caso, né? Pelos filhos. Então, ele nos entrega, entrega aos pais, almas para os pais guiarem para ele, né? Então, a nossa santidade depende dos nossos pais também, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, todos os nossos valores, todas as nossas virtudes, depende justamente ali daquilo que os nossos pais vão nos moldando, da nossa criação, enfim. E, referente à sua pergunta, de fato, não tinha vantagem não, muito pelo contrário. Às vezes, eu queria jogar videogame com o meu irmão, às vezes, eu queria ficar brincando e aí, meu pai pegava, né? Puxava a orelha, falava, filho, você tem que estudar, né? Tem que melhorar. Em tal disciplina, você sabe que você está tendo dificuldade, está dando errado, né? Tem que melhorar aí, tem que ser aluno exemplar, tem que mostrar, sim, que, de fato, você está levando a escola a sério, tem que honrar a bolsa de estudos. Então, não apenas nessa dimensão espiritual, né? Que ele era muito presente, ficava muito em cima, mas também nessa dimensão do caráter, nessa dimensão das virtudes e até, enquanto a senhora estava falando, eu me lembrava de uma vez que eu estava com bastante fome, meu pai não tinha ido trabalhar, só que o meu irmão, ele é mais velho e ele estudava junto comigo, né? Eram uns anos na frente, assim, uns anos mais velhos. E teve um dia que eu tinha dinheiro para um salgado e aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Tinha visto na internet, vai vendo as ideias da criança, né? Peguei, comprei um salgado, comi todo o salgado, a hora que faltava só uma mordida, eu arranquei um fiozinho de cabelo e coloquei no salgado. E aí eu fui lá para a moça da cantina, para a funcionária, e falei, moça, tem um cabelo no meu salgado, será que a senhora não pode dar outro? E aí ela deu e eu me achando uma criança super esperta por ter passado ali na frente da moça, por ter conseguido um salgado de graça, fui correndo para o meu irmão contar essa história. Falei, Rafael, Rafael, você não sabe o que eu fiz, o que eu fiz? Aí ele falou assim, o que, Felipe? Falei, aprendi a pegar salgado de graça aqui na escola. Paga um e pega vários, né? E aí ele olhou para mim e falou, Felipe, você está louco? Na hora já ligou para os nossos pais, eles foram lá na escola e me fizeram devolver o salgado, pedir desculpa, na verdade, e pagar ali o salgado. Então, isso veio mostrar que a gente tem que corrigir na hora certa para crescer nas virtudes e saber que, de fato, posicionar ali o que é certo é certo, o que é errado é errado e a gente tem que transmitir esse conhecimento para os nossos filhos, né? Gente do céu, que esperteza! Que esperteza é falar mal, né? Felipe! Gente, olha só, mas o Felipe quer contar para você, se não fosse esse cuidado dos pais e esse... Não tem respeito humano, não é? Não achar, não, meu filho vai achar que eu vou marcar? Não, vai passar vergonha? Vai passar vergonha. Se for para se corrigir, para adquirir uma virtude, vai. Vai passar vergonha. Porque eu tenho certeza que você sentiu esse constrangimento, né? Mas é assim, é assim que vai acontecendo a educação e essa semente plantada, essa semente plantada de educação, de formação, lá na criança, veio frutificar depois no momento decisivo na vida do Felipe. Mas começou, como ele dizia para vocês, começou o período da faculdade. Conta como foi o período da faculdade, Felipe. Qual o curso que você estava cursando? Certo, foi assim. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, o ano decisivo. Então, imagina só, irmão, que responsabilidade, né? Filho de professor, no último ano do ensino médio, é aquele ditado, né? Não sabe se caso, se compra uma bicicleta. Não sabe o que vai fazer da vida. E aí, eu lembro que eu prestei um curso para engenharia cartográfica na cidade de Presidente Prudente. Nem sabia direito o que era, mas estava lá prestando para tentar passar. Porque eu acho que, para mim, essa questão de um título valia muito. Então, eu queria, porque eu queria fazer uma faculdade pública. Peraí, eu sou filho de professor, como é que eu ia fazer uma faculdade privada? Tá maluco? Não. Estudei, quero fazer uma faculdade pública. Quero fazer a melhor do estado ali. Peguei, prestei para a engenharia cartográfica. Passei e não fiquei nem um mês. Falei, não, não é isso que eu quero para a minha vida. Vou voltar para casa. Passou um ano, prestei para a biologia. Aí, eu falei assim, não, mas também não é isso que eu quero. Vou continuar tentando, vou continuar tentando, continuar tentando. E aí, no terceiro ano, já tentando o vestibular, passei em engenharia florestal, na cidade de Botucatu, que é uma cidade também no interior de São Paulo, onde, de fato, deu certo. Peguei e fui para a faculdade. Fui com toda a arrogância, com todo o orgulho, com a falta de humildade, com a soberba, porque, para mim, era muito orgulhoso dizer isso. Para mim, era um motivo de muita honra, um motivo de muito orgulho. Falar, olha, eu estou indo na minha terceira faculdade, então, quando eu quero, eu consigo passar. Está dando certo. E mais, eu nasci na igreja, meus pais, eles são de igreja. Eu vou mostrar para todo mundo que tem como ser católico, até mesmo na faculdade pública. Por quê? Muitas vezes, acompanhando os jovens da comunidade, eu via que eles entravam na faculdade e acabavam se desviando ali do caminho da fé. Às vezes, nós falávamos tanto no grupo de jovens que nós tínhamos que andar com boas companhias, que nós tínhamos que frequentar bons costumes, bons convívios. E era triste quando eu vi amigos meus saindo da caminhada por conta da faculdade, por conta de ideologias que, às vezes, eram passadas dentro de sala de aula ou de convívios. E eu pensava, falava, caramba, né? Se fulano tivesse a fé que eu tenho, se fulano tivesse o conhecimento, a proximidade que eu tenho de Deus, ela não teria saído da caminhada. Então, eu vou para a faculdade pública e, mais do que isso, eu vou provar que tem como ser católico, como ser santo lá dentro. Vou calar a boca de todo mundo, de todos os meus amigos que duvidaram do meu potencial. E assim fui. E, por fim, o Espírito Santo que me deu uma voadora, irmã, ele que me puxou a cadeira e falou, meu filho, vamos com calma aí, né? Que sem mim, você não é nada. E a partir daí que começou uma sequência de fatos na minha vida que estou bem animado para falar com a senhora e também para o pessoal que está assistindo a gente. Guarda essa informação porque ela é importante. Ele disse, eu entrei com todo orgulho, com toda soberba, com toda vaidade, né? Passo a hora que quero, no curso que quero, na faculdade que quero. Sou filho de pai, professor, sou filho de pais que caminham na igreja, não é não, vou provar, vou mostrar que é possível viver nesse meio sendo de Deus. E é possível mesmo, o raciocínio foi até certo. A questão aqui foi onde plantou esse raciocínio, né? Plantou num terreno uma areia movediça, na verdade. A soberba, o orgulho e a vaidade. Até mesmo, e é possível, irmã de Virgem Maria, isso, vaidade por ser da igreja? Sim, sim. É possível que todos nós temos o pezinho, a ligação lá com o pecado original, não é, Felipe? Essa concupiscência que está todo o tempo a nos arrastar, a nos puxar pra baixo. É por isso que quanto mais se tem educação numa família, quanto mais os pais orientam, quanto mais fé uma criança, um jovem, encontra dentro de uma casa, mais ele vai ter possibilidade de sair das situações difíceis. porém, também, o contrário é verdadeiro. Quanto menos ele encontra, mais probabilidade de cair também. Agora, você que é jovem, que hoje faz esse discernimento talvez vocacional da sua vida, o discernimento da profissão, da própria profissão, mas que é católico, que quer se precaver, se proteger, como que eu posso lidar nesse meio pra não cair? Você pode aprender isso não somente com quem acertou, mas também com quem errou. Aprender também, tirar lições com aquele que errou, com aquele que foi por um caminho que não deu certo e saber dizer não, por aqui não vai dar certo, não é? Então, essa questão da humildade, essa questão do coração humilde, que mesmo diante de tantos fatores favoráveis a si, sabe se posicionar na vida como aquele que precisa de Deus até para ser fiel. Conta essa sequência de fatos da faculdade, Felipe. Vamos lá, então, eu me lembro que eu, de fato, passei na faculdade e imagina só a situação. Minha mãe havia feito faculdade pública, meu irmão tinha feito faculdade pública e meu pai tinha feito faculdade pública, então nada mais justo que o filho mais novo seguir esse caminho. E assim que eu passei na faculdade, as primeiras pessoas a me darem os trotes foram justamente meus pais e meus irmãos, mas não trote num sentido mais violento, mas coisas como raspar a cabeça, pintar com tinta, aquela festa que tem dentro de casa quando a gente é aprovado. E, de fato, foi assim que aconteceu. Peguei e fui para a faculdade, me mudei para Botucatu logo em fevereiro e aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que, de fato, eu queria colocar como peso no meu testemunho. Então, por exemplo, quis morar em república. Para quê? Para mostrar que dava para ser católico dentro da república. Olha só como eu estava, onde estava o orgulho presente dentro do meu coração, como estava presente isso. eu queria morar dentro da república justamente para provar que tinha como ser católico, como ser fiel, como ser firme dentro da república. E eu não estou falando que não tem como, porque, de fato, pode ser que tenha. Mas, no meu caso, foi um motivo de perdição, foi um motivo de queda. Então, o que aconteceu? Logo nos primeiros meses, eu não pagaria faculdade, não pagaria aluguel, na verdade, da república, desde que eu estivesse submisso às condições que os meus veteranos da faculdade propusessem. Então, por exemplo, eu tinha que ter trote, eu tinha que fazer as coisas que eles mandassem, eu tinha que servi-los, eu tinha que ir com eles nas festas, tinha que, às vezes, tomar algumas bebidas, fazer algumas coisas, ir para a faculdade utilizando algumas roupas, ser chamado por alguns apelidos. E, para mim, isso foi muito tranquilo, porque, para mim, isso era motivo de orgulho, porque eu falava assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir sair desse buraco. Então, a sensação que eu tinha, irmã, era que eu estava colocando mais peso nas minhas costas para conseguir carregar esse fardo todo sozinho e falar, olha só do que eu sou capaz. E assim foi indo. Então, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, a minha mãe, ela ficava em cima, falava, mas, filho, você está procurando um grupo de oração? Você já entrou na faculdade, você está morando na República, está na primeira semana aí, já procurou um grupo de oração, já procurou uma missa para frequentar, para participar? E, de fato, eu tinha feito isso. De fato, eu estava rezando o Santo Terço todo dia, eu fazia o meu momento de oração, eu rezava ali com a Santa Bíblia, participava de live, participava, na época, acho que nem era live, era mais vídeos assim que tinha, e eu fiz amizade também com o pessoal que era do grupo de oração. E aí que começou a ficar com o pé em cada canoa, comecei a viver um dualismo, porque ora eu estava com os meninos da República e ora eu estava fazendo as coisas do grupo de oração. E ainda, o pessoal do grupo de oração constantemente me alertava, falava, irmão, se decide pelo que é certo e foge do que é errado, para de andar na beirada que uma hora você vai cair, porque essa era a sensação que eu tinha, que eu estava andando na beirada do precipício, olhava para baixo, ainda dava até um tchauzinho, falava, não vou cair, relaxa, estou ungido aqui hoje, vai dar tudo certo. E meus amigos da faculdade falavam, por que você não procura uma kitnet? Por que você não procura outras companhias? Por que você não vem andar mais com a gente? Eu falava, gente, relaxa, eu posso ser aceito por todo mundo, eu posso ser querido por todo mundo, eu posso fazer parte de vários grupos de amigos. E isso nem sempre é verdade. A gente não precisa se esforçar para ser aceito por todo mundo. A gente não precisa deixar a nossa personalidade, você que está nos assistindo, você não precisa deixar os seus valores de lado para ser aceito pelos diversos grupos de pessoas. Não, a gente tem que se decidir, não é verdade? Decisão, tem até aquele, o radical da palavra decisão é justamente cisão, é corte. Ou eu me decido pelo que é certo ou eu me decido pelo que é errado. E eu tive muita dificuldade de entender isso a princípio e eu fui entender justamente na dor. Fui entender justamente quando eu tive dificuldade de decidir acompanhar apenas os meus amigos de igreja. E foi aí que tudo começou. Então, ora eu estava pregando no grupo de oração na faculdade, estava rezando o terço, estava indo com eles na missa e ora eu estava indo com os amigos da República em festas, participando de trote, bebendo, chegando embriagado na sala de aula. Inclusive, até uma das professoras falava, ela pediu para a gente, falou, pessoal, vocês têm que parar de chegar bêbado na sala de aula porque isso não pode. Isso vai contra a questão da faculdade. E pior, eu mentia para o pessoal do grupo de oração. Eu falava para eles que eu ia ficar estudando e aparecia em festa. Eu falava para eles que eu tinha a prova no dia seguinte que eu gostaria de ficar mais quietinho, que eu gostaria de descansar e era tudo mentira. Eu saía para ficar indo em barzinho, eu saía para ficar participando, no caso, dessas disputas, desses desafios dos nossos irmãos, do pessoal da República. Então, a partir daí que eu sinto que tudo aquilo que para mim era uma certeza que eu daria conta começou a rachar. Entende, irmã? Exatamente, entendo, sim. Agora, é importante isso que o Felipe falou de que não é que não seja possível não ser de Deus numa república e não é que também todos que vão para uma república façam coisas erradas, mas que o demônio usa exatamente do fato dos jovens estarem sozinhos, seja numa república, seja morando sozinhos. Eu conheço pessoas que moraram em república e que viveram decentemente, que viveram santamente, que estudaram, que se esforçaram muito, que ficavam até a noite estudando. Mas conheço também quem morava sozinho e se perdeu. Então, tudo é questão realmente da decisão como o Felipe está dizendo, bem dizendo. Tudo é questão de você tomar a decisão, não esperar que o outro aceite você. E, claro, há uma possibilidade também de você lidar com aquelas pessoas que não estão no seu círculo de grupo de oração, que não caminham com você para a igreja. Sim, até porque se nós cortamos completamente o contato simplesmente porque a pessoa não caminha com Deus ainda, nós estamos excluindo. O que é que nós temos que prestar atenção? se aquela pessoa, se aquela amizade, se aquelas conversas, se as propostas me atraem para o mundo e para o pecado e se aquela pessoa só me aceita se for assim, aí não tem negociação. Aí tem que haver a cisão, aí tem que haver o corte. Eu lembro que a irmã Maria Joana fala muito assim, Felipe, ela usa uma palavra na hora da misericórdia quando ela vem que diz assim, Senhor, os improváveis, nós te apresentamos os improváveis, os improváveis ou aqueles que nós vemos que está na cara que não são de Deus ainda, eles também são amados por Deus. Temos que amá-los, temos que fazer de tudo para atraí-los a Deus. Mas a partir do momento em que esta amizade não me proporciona mais nada, pelo contrário, está me levando, eu estou indo junto com ela para o mesmo buraco, eu não estou sendo mais útil para ela também. Eu não estou sendo mais útil para esta santidade, para nem a minha nem a santidade desta pessoa. então aí é onde mora o perigo e enquanto o Felipe falava, foi aí que rachou, eu lembrei daquela história de que conta que um jovem também ia andando por cima de um muro, de um lado vários demônios, demônios quietos e nas suas balanças, nos seus balanços, nas suas cadeiras, redes, quietos. Do outro lado os santos, os anjos, chamando, desce daí, desce daí, desce daí. E o jovem pergunta, mas por que vocês, para os demônios, por que vocês não pedem para eu descer? E eles pedem. E aí o demônio diz assim, porque o muro já é nosso. Então estar em cima do muro já está do lado do mal, já está do lado do demônio. Mas muito bem, Felipe, conta mais. Porque tem mais, gente, tem mais dessa época da faculdade. Lembro, lembro mais uma vez, aquilo orgulho e vaidade soberba que ele mesmo falou com a boca dele aqui, que entrou na faculdade. Olha a humildade. Lembro que o irmão Emanuel Maria também fala isso, é encantadora. A humildade, ela é a base de todas as virtudes. Sem ela, não tem virtude, não tem fortaleza, não tem ninguém que possa nada, não tem ninguém que se segure em nada, que pode sair a qualquer momento. É quase que o mesmo discurso, nesse discurso antigo do Felipe, antigo do velho Felipe, é quase que o mesmo discurso de quem entra na droga e diz assim, eu saio a hora que eu quiser. mas aqui há um perigo ainda mais consciente de se perder a alma. Conta aí, Felipe, tem mais coisas na época da faculdade de abismar, ao mesmo tempo de testemunhar para eles a importância de ter um coração humilde e um coração entregue a Deus. Tem, tem sim, irmã, que enquanto tudo isso estava acontecendo, o pessoal da República, o pessoal que às vezes não entendiam as minhas posições na igreja católica, me zoavam falando que eu ia ser padre. Falaram assim, ué, mas você ficar indo nesse grupo de oração, você ficar indo na missa todos os dias com esse pessoal, você vai ser padre? E isso, para mim, era uma grande insulta. Era um grande insulto, na verdade. Às vezes, a gente tem até um receio quando alguém tenta nos ajudar vocacionalmente falando. Às vezes, alguém fala assim, você já pensou em fazer um encontro vocacional? Você já pensou em se aprofundar, talvez, dentro de alguma vocação? E nós, muitas vezes, temos medo e não queremos nem ouvir falar disso, como se nós já tivéssemos discernido a nossa vocação. E, para mim, isso era muito claro. Para mim, eu falei, mas, espera aí, como é que eu vou ser padre? Porque, naquele Felipe, padre era uma pessoa que não deu certo. Olha só, que prepotência, que arrogância pensar isso. Padre, para mim, era aquela pessoa que não deu certo, porque ele não constituiria uma família e ele não teria passado, igual eu passei, numa faculdade. ele teria estudado, talvez, dentro de um instituto interno, alguma coisa nesse sentido, mas, para mim, padre era aquele rapaz que não tinha dado certo. Não tinha mais opção na vida, né? Exatamente. E, quando me perguntavam se eu queria ser padre, se eu ia ser padre, isso, para mim, me ofendia muito, porque eu falava, mas, espera aí, será que fulano está insinuando que eu não tenho capacidade de ter uma namorada, de ter uma família? Será que fulano está insinuando que eu não tenho capacidade de passar numa faculdade, de concluir uma faculdade? E isso eu levei para um padre amigo meu, lá na diocese de Prascaba, e ele falou assim para mim, Filipe, já que está te incomodando tanto, por que é que você não começa a fazer encontro vocacional? E aí eu falei, começar a fazer encontro vocacional, está maluco, padre? Claro que não. O que vão pensar de mim quando falarem que eu estou fazendo encontro vocacional? O que os meus pais vão pensar? O que a minha família vai pensar? O que os meus amigos da faculdade vão pensar? E aí ele me falou, ué, mas você não precisa contar para ninguém que você vai fazer. vai uma vez só, só para ter certeza, só para ter certeza que você não quer isso. E aí eu falei, não, tá bom então, já que o padre está me orientando aí, eu vou só para provar para todo mundo que eu dei essa opção, mas que eu não quis, que fui eu que escolhi, que eu falei, não, não é isso que eu quero e pronto, tenho certeza. E assim foi. No mês de março foi o meu primeiro encontro vocacional e eu me lembro que o encontro vocacional na diocese de Prascaba era de sábado e de domingo e o seminário que tinha esse encontro ficava no caminho de Botucatu para Piracicaba. Então o ônibus passava na frente do seminário e eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Vou falar para os meus pais que esse final de semana eu vou ficar em Botucatu para estudar e aí eu volto, desço na metade do caminho, paro no seminário, faço o encontro vocacional. A hora que eu tiver certeza que não é isso que eu quero, que é isso mesmo que eu quero para a minha vida, continuar a faculdade e não a vocação, eu volto para Botucatu e pronto, nem comento com as pessoas que isso aconteceu, vou só para ter essa certeza. E aí, beleza, lembro que um final de semana, uns dias antes do final de semana do encontro vocacional, eu tinha ido numa festa, na época eu usava um alargador, tenho até hoje dois furos aqui na orelha, então um ficava um alargador e o outro ficava um brinco, era doido para fazer um piercing, para colocar um outro piercing aqui no ouvido também e na época também, quando a gente tatuava o símbolo da faculdade, nós ganhávamos bebida nas festas. Então eu peguei, eu tatuei justamente para ganhar bebida de graça e eu falei, ah, quer saber, já que eu não vou entrar para o seminário mesmo, vai ser a confirmação, então eu vou chegar lá de brinco, vou chegar lá com o cabelo raspado, com a sobrancelha raspada, com uma tatuagem, os próprios padres já vão falar para mim, Filipe, você não tem vocação, continua a sua vida e pronto, já vou matar essa charada, acabou, vou colocar uma pedra nesse assunto, vou provar para todo mundo, nunca vou ser padre, nunca vou ser seminarista. E aí aconteceu, fui para o primeiro encontro vocacional, de fato, eu confesso que eu não tive muitos amigos, irmã, se a minha intenção era chamar a atenção naquele dia, de fato deu certo, porque os meninos olhavam para mim e falavam, meu, o que esse garoto está fazendo aqui, quem é esse menino que está com a sobrancelha raspada, com tatuagem, com piercing, com brinco, tudo, e aí não é que deu certo de fazer esse encontro e deu certo o plano do padre, eu olhei assim, mas caramba, não é tão chato assim igual eu pensava, a vida do padre não está sendo tão vazia igual eu pensava, está sendo legal esse encontro e isso caiu no meu coração, essa semente assim caiu no meu coração e eu voltei para a faculdade depois pensando em tudo que eu tinha vivido no encontro vocacional e aí que eu comecei a pensar, falei, caramba, será que eu tenho vocação para ser padre? Por que eu gostei tanto desse encontro? Por que não sai da minha cabeça esse encontro? Eu fui lá para provar que a resposta era não e eu estou voltando com talvez, o que está acontecendo comigo? E a partir daí eu comecei a fazer, não mudei de vida, continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia na faculdade, só que nos meses seguintes eu continuei participando do encontro vocacional. Então da mesma forma que eu ia, ia às vezes nem levava calça, participava da missa de shorts, de brinco, tudo com a tatuagem, enfim, ia fazendo várias coisas para tentar provar para mim mesmo que eu não queria ser padre, mas ao mesmo tempo eu sentia vontade que o final de semana do encontro vocacional chegasse logo. E aí também tinha aquele medo de contar para os meus pais, porque eu pensava assim, será que eles vão apoiar a minha vocação? Será que eles já não vão se precipitar? Será que eles já não vão ficar pensando, cara, mas o que está acontecendo com o Felipe que se esforçou tanto, tentou tanto entrar na faculdade e agora que entrou está fazendo outra coisa? Então assim, na minha cabeça tinha muita coisa passando, tinha aquela vontade de ir para o encontro vocacional, mas ao mesmo tempo não tinha vontade de ser padre, tinha vontade de falar para os meus pais para pedir ajuda, mas ao mesmo tempo tinha medo de pensar o que eles poderiam falar, queria contar para os meus amigos que eu fiz um encontro vocacional e que não era a minha vocação, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de contar para os meus amigos que eu estava fazendo um encontro vocacional. Então assim, naquele momento o medo tomou muita conta de mim, sabe? E eu continuei, eu falei, eu vou continuar o ano, eu vou ver o que eu vou fazer, vou continuar exatamente de onde eu estou. De manhã, vou continuar servindo na missa no grupo de oração. À noite, vou continuar indo nas festas. E aos finais de semana, vou indo no encontro vocacional. Então, era assim que eu estava tentando levar. Que misturada. Que misturada. Tem alguém que diz, eu não lembro agora quem que diz, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Pois é. Então, essa definição. Primeiramente, você saber quem você é. Acho que o Felipe talvez se encontrava numa situação, talvez assim, quem sou eu, né? Porque eu faço o que os outros mandam, gosto do que os outros gostam, não faço nada daquilo que meu coração está mandando. está toda hora, quando ele pensava que tinha o domínio de tudo, estava sendo controlado por todas as outras opiniões, não é? E olha só, você que é jovem, você que é pai também, né? Os pais com essa atenção. Claro, o Felipe lá numa outra cidade, não tinha nem como os pais dele, né? Observarem, verem. Mas, até mesmo numa opção, numa busca de discernimento vocacional, nós não somos diretores de nós mesmos. Nós nunca governamos a nossa própria vida. Nós sabemos, até dependendo da maturidade que você tem, dependendo da experiência de vida que você tem, experiência em Deus também, até sabe dar um conselho a uma outra pessoa. Até sabe dar um conselho ao próximo. Agora, para si, estou falando tendo em conta pessoas maduras, tendo em conta pessoas adultas que sabem o que quer da vida. Até pode dar um conselho a uma outra pessoa, mas, para si, muito difícil discernir sozinho em qualquer situação. É sempre necessário alguém sobre você. agora, em termos vocacionais, foi a graça de Deus e a misericórdia que salvou esse Felipe, minha gente. Ele tem uma outra história aqui para contar de uma festa que ele foi. Ele vai contar no meio de tudo isso daí e para contar como é importante ter amigos que sejam amigos de Deus. Ainda hoje, eu recebi uma mensagem de um padre lá da minha cidade também. Irmã, nunca mais pedi suas orações. Eu disse, padre, está acontecendo alguma coisa? Ele disse, não. Mas é bom sempre contar com as orações de quem está perto de Deus. eu estou perto de Deus, mas eu não posso interceder sozinho por mim mesmo. Eu preciso da senhora. Então, tá bom, padre, eu vou rezar. Quando nós temos pessoas, amigos que já são maduros, amigos que têm uma fé fincada em Deus, sabe olhar e sabe que esta amizade, sabe que ela é preciosa para o Senhor e arrisca a sua vida também, arrisca a sua imagem mesmo para ir lá e salvar. Por que falo isso? Porque nós não fazemos histórias sozinhos na vida, concorda, Felipe? Não fazemos histórias sozinhos, nós fazemos histórias com a família, fazemos histórias com pessoas fora da nossa família e essas pessoas fora da nossa família podem fazer toda a diferença na nossa caminhada, no nosso resgate. Conta aquela história lá. Sim, de fato, eu continuando aqui, eu continuei nessa trajetória, um pé em cada canoa ali, até que teve um dia que eu criei coragem e me decidi. Falei assim, eu vou partilhar com alguns amigos do grupo de oração que de fato eu estou passando por esse momento de experiência vocacional e que eu estou cogitando de fato trancar a faculdade e entrar para o seminário. E aí eu partilhei lá no seminário, falei, olha, eu faço faculdade, eu gostaria de esperar até o final do ano para conseguir trancar, mas eu tenho sim vontade de entrar para o seminário. Contei para os meus amigos do grupo de oração, não tinha contado com o pessoal da faculdade e aí todo mundo ficou muito feliz comigo. Só que eles acharam que como eu tinha decidido entrar para o seminário, continuar no encontro vocacional, eu tinha largado essa questão das festas, da bebida, desses eventos que eu frequentava e foi aí que mais uma vez eu acho que eu consegui pisar na bola mais um pouquinho, sabe, irmã? Porque eu pensei assim, já que é meu último ano de faculdade pública antes de trancar e talvez eu entre para o seminário ano que vem, eu vou ter que viver nesses meses agora tudo que eu teria que viver se eu continuasse aqui. Então, vou viver uma grande despedida de solteiro na minha vida, já que talvez eu corro o risco de ser padre, entrar para o seminário, ficar preso, porque de fato era essa a ideia que eu tinha. Eu vou ter que aproveitar a minha vida agora, esse é o tempo de eu aproveitar a minha juventude e a partir daí eu comecei a intensificar essas festas, esses eventos, toda essa companhia que eu tinha. Até que um dia o pessoal do grupo de oração me chamou para assistir o filme de São Felipe Neri, que tem aquela famosa frase, eu prefiro paraíso. Eles me chamaram para assistir o filme e seria no mesmo dia de uma festa da faculdade que eu falei para eles que eu não iria porque eu teria a prova. Então, eles me chamaram para assistir o filme e eu falei, gente, eu não posso, não vou nem no filme nem na festa, porque festa já não faz mais parte de mim, mas o filme, eu não posso porque eu tenho prova no dia seguinte, eu também estou meio gripado, tudo, então eu vou ficar em casa estudando. E aí eles falaram, beleza, melhoras, depois a gente manda mensagem para saber se você melhorou. Eu falei, tá bom. E aí eu menti, então eu falei para eles que de fato eu ia ficar estudando, que eu também estava meio ruim assim, meio com gripe. E aí todos acreditaram, eles foram assistir o filme e eu peguei e fui para a festa. Beleza, estava lá na festa, pensei, vai ser tranquilo, é só não postar nenhuma foto, suave, fico aqui na festa, vou curtindo, enquanto o pessoal do grupo de oração está lá assistindo o filme. Estava lá o Felipe bonito na festa, pessoal já usando droga, pessoal bebendo, a galera tudo dançando, fazendo amizade com gente que eu não conhecia, abraçando gente que eu não conhecia, tudo, até que começaram alguns sorteios. Então o que aconteceu? O pessoal enchia alguns balões, colocava uns vouchers, vale bebida, vale cerveja, vale cigarro, dentro desses balões e aí eles jogavam ali na pista de dança e o pessoal que estava dançando ficava batendo nesses balões. Quando a música parava, quem estava embaixo do balão podia estourar para tentar pegar esses vouchers, para pegar às vezes cigarro, para pegar às vezes um vale bebida, vale um drink. e aí aconteceu que eu estava lá no meio da galera, Felipe todo descolado, dançando lá com o pessoal, bixiga vai, bixiga vem, parou a música e estouraram um desses balões e caiu um voucher perto de mim. Eu falei, é agora que eu vou aproveitar para pegar aqui minha bebida de graça, né? Abaixei para pegar o voucher e a hora que eu vi tinha uma moça perto também do voucher e eu levantei o olho assim e vi que ela estava de saia com uma camisa de Nossa Senhora das Graças. Eu falei, caramba, mas eu conheço ela, né? A hora que eu fui ver, irmã, por mais que eu estivesse meio bêbado, eu já tinha reconhecido. Era uma das servas do grupo de oração. E aí eu falei, caramba, o que você está fazendo aqui, irmã? Aí ela falou assim, você já desistiu da sua vocação, mas a gente não desistiu dessa vocação por você. Então, já que você não foi com a gente no grupo de oração, a gente veio com você até a festa. E a partir desse momento, foi como se ela tivesse pegado um balde de água fria e jogado na minha cara, sabe, irmã? Porque eu falei, caramba, que vergonha. Olhei para o lado e os outros servos do grupo de oração também estavam na festa, tudo assistindo, eu dançando, brigando por um voucher de bebida, bêbado de fato, trombando ali com as pessoas. E o pior, eu acho que não foi nem ter pego, ter sido flagrado na mentira. O pior foi que, de fato, eu dei um super testemunho vocacional, como se, de fato, eu tivesse determinado a seguir o propósito que Deus tinha para a minha vida e eu estava brincando com esse propósito que Deus tinha para mim na frente dos meus irmãos do grupo de oração. E isso, para mim, me doeu muito porque me deixou muito constrangido. A gente sabe que quando nós somos orgulhosos de alguma coisa, quando nós temos um nome a zelar, quando nós temos um título, é muito ruim quando as pessoas acabam descobrindo as nossas verdades, descobrindo que nossa vida não é tão perfeita assim, descobrindo que a nossa história não é tão bonita igual nós falamos que é. E aí, nesse momento, eu senti muita vergonha e eu olhava para eles e falava assim, gente, pelo amor de Deus, vá embora. Vão para casa, eu sei o que eu estou fazendo, eu só vim aqui, mas eu já estou indo embora. E os meus amigos da República, os meus amigos da sala, falavam, mas quem são eles? É o pessoal do grupo de oração? E eu falava, sim, são do grupo de oração, mas eles já estão indo embora. E eu ficava pedindo para eles, falava, pessoal, eu não vou embora com vocês, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cuidando da minha vida, está tudo sob controle, podem ir embora. E aí, de fato, eles ficaram muito chateados porque eles achavam que eu ia embora com eles. Eles pegaram, eles disseram para mim que iriam embora e o que eu não sabia é que eles não foram. Eles ficaram esperando na calçada até eu ir embora. A hora que eu estava saindo da festa, eu já estava muito mais bêbado do que aquele momento que eu tinha encontrado com eles. A hora que eu os vi na calçada, eu fui tentar levantá-los para eles irem embora e eu acabei caindo, inclusive quebrei até o meu celular, trinquei a tela do meu celular e aí eles me levaram para casa, me deram um banho, cuidaram de mim e aí no dia seguinte, assim que eu acordei, indo para a faculdade, porque de fato eu tinha a prova mesmo, a gente sentou para conversar e eles falaram, Filipe, a gente não está bravo, mas a gente está com medo porque você está sujando o nome de Deus. Você está brincando com a sua vida, você está brincando com a sua vocação. Olha o tanto de coisa que Deus está te dando, olha o tanto de experiência que Deus está te dando. Ele pode te usar para resgatar tantas pessoas igual você tanto falar no grupo de oração, mas você não acredita naquilo que você prega, você não acredita na vocação que Deus sonhou para você. Como é que você quer que seu pai aceite? Como é que você quer que sua mãe aceite? Como é que você quer que as pessoas daqui da faculdade aceitem que você quer ser seminarista, sendo que você não vive como seminarista, você está jogando a sua vocação no lixo? E para mim, eu acho que isso foi o que faltava porque as pessoas pararam de aplaudir a história que eu contava e começaram a ver quem era o Filipe de verdade. começaram a, mesmo conhecendo quem era o Filipe de verdade, a me exortar porque me amavam e eu sabia que essa exortação não viria de outras pessoas se não dos meus amigos que estavam lutando e prezando pela minha vocação quando eu mesmo não acreditava. Então, isso que a senhora falou é extremamente essencial. Nós temos que andar com pessoas que confiam na nossa vocação. Nós temos que andar com pessoas que confiam nos planos que Deus tem para cada um de nós porque quando nós não conseguimos caminhar sozinhos, os nossos amigos eles veem nosso auxílio. São Tomás de Aquino ele é muito claro quando ele vai nos dizer seja amigo de quem ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você porque quando nós estamos sozinhos na caminhada nós não conseguimos e eu pude provar isso na prática porque talvez se não fosse por essa coragem dos meus amigos de irem me resgatar numa festa de irem me resgatar numa balada talvez eu não tivesse aqui testemunhando isso que eu consigo contar para a senhora e para tantas outras pessoas que estão nos assistindo em casa talvez eu fosse um excelente engenheiro talvez eu de fato tivesse um ótimo emprego recebendo uma quantia generosa uma quantia muito boa mas e aí será que eu teria deixado os planos de Deus de lado para fazer as coisas que eu estava garantido para fazer o meu nome para fazer a minha carreira para seguir ali no meu orgulho e a partir disso eu comecei a levar a minha vocação a sério foi numa festa de faculdade que eu precisei parar e pensar caramba está na hora de parar de brincar com os planos de Deus porque ele já provou para mim que padre não é aquele que não dá certo porque eu sou capaz de passar numa faculdade ele já provou para mim que eu tenho competência de passar numa faculdade que eu tenho competência de arranjar uma namorada que eu tenho competência ali às vezes de ter um papo legal de fazer amizades mas ele me pede mais coisa era como se ele tivesse apresentado para mim eu te apresento uma série de coisas mas dentro dessa série de coisas eu quero que você escolha por mim e foi nesse momento que a chave virou eu falei não se de fato eu estou aqui na faculdade eu quero viver como santo aqui na faculdade se de fato eu estou só terminando o ano eu estou só continuando o ano para trancar essa faculdade para entrar para o seminário eu quero que as pessoas saibam que eu tranquei tudo isso que eu depositei todos esses sonhos que eu tanto falo em troca de um bem maior e de fato irmã isso mudou muita coisa na minha vida porque os meus amigos da república e pessoas que eu andava a princípio eles não entenderam porque é que eu estava deixando tanta coisa para entrar no seminário para eles era loucura sobretudo porque não eram católicos e não conhecia isso mas muitos hoje em dia já fizeram catequese já fizeram crisma e começaram a participar comigo das missas na faculdade porque alguns deles falaram caramba eu quero conhecer o que o Felipe encontrou eu quero conhecer o que o Felipe conheceu porque se na festa ele estava lá curtindo tinha tanta coisa legal acontecendo e ele vai abrir mão disso por conta da religião tem alguma coisa aí que a gente quer conhecer também e hoje tenho certeza que tem amigos meus da faculdade que estão assistindo esse testemunho também porque a nossa vocação irmã quando ela é de fato aquilo que o senhor quer aquilo que ele pede para cada um de nós a gente consegue arrastar até as pessoas que estão ao nosso redor que não confiam em Deus às vezes a gente consegue arrastar as pessoas e aproximar as pessoas para perto de Deus através do sim verdadeiro que a gente dá também dentro da nossa casa também perante aos nossos pais quando eu falava com os meus pais eles não depositavam credibilidade nenhuma em mim porque eles falaram é mais um fogo de palha e eu precisei provar para eles que não que de fato não era um fogo de palha mas que eu queria ser santo que eu queria continuar mesmo na vocação que eu estava disposto a abrir mão da vocação e às vezes falar disso parece muito fácil mas não é fácil irmã o jeito que eu estou falando aqui parece que é é uma reviravolta e que a partir daí tudo começou a dar certo não é assim que funciona as coisas não dão certo não é porque a gente tem a gente consegue achar uma luz no fim do túnel que tudo vai dar certo não é o caminho continua difícil então partilhando aqui com a senhora se a senhora me perguntar assim a partir do momento que você se decidiu a buscar a santidade que você tentou trazer seus pais e mostrar isso para todas as pessoas as coisas se tornaram mais fáceis não não se tornaram as batalhas continuaram na minha vida as batalhas continuaram na minha vocação mas é como se a força que eu tivesse já não estivesse mais no meu orgulho mas estivesse no próprio Deus ali comigo falando vai continua eu estou te resgatando para que você dê fruto eu estou te tirando daqui estou te colocando aqui para você frutificar para você levar as pessoas juntos eu acho que hoje em dia falando com tanto isso já não tenho mais um sentimento de vergonha em falar que eu pisei na bola mas é um sentimento de gratidão de gratidão por ser alcançado pela misericórdia de Deus mas mais do que isso em saber que essa mesma misericórdia que me alcançou alcançou também as pessoas que eu ficava tentando provar tantas coisas tantas coisas tantas coisas e não conseguia sabe irmã? ufa me empolguei aqui irmã desculpa tudo isso gente tudo isso para mostrar que Deus não desiste de ninguém Deus não volta atrás nos decretos dele de misericórdia de amor Deus não volta atrás lembra que lá atrás o Felipe falava que os pais não teriam outro filho né por causa do testemunho de um santo de um santo porque hoje São João Paulo II é santo os pais tentaram e veio o Felipe veio o Felipe o Felipe já está há cinco anos no seminário esse é o quinto ano 2019 então quinto ano no seminário perseverando o fogo de palha está perseverando até aqui pois é irmã pois é ainda eu lembro que o pessoal brincava assim que eu entrei para o seminário eles olhavam e falavam não acredito que aquele menino do encontro vocacional está aqui não vai ficar muito tempo e eu ouvi isso durante muito tempo sabe irmã eu ouvi eu acho que uns três, quatro anos isso às vezes eu até vejo isso nas redes sociais sabe você não vai ficar muito tempo você está na vocação errada vai fazer outra coisa sabe e é isso o tempo está passando e eu continuo e por isso que é importante tão importante rezar pelas pelas vocações sacerdotais pelas vocações religiosas para que o senhor conceda as graças de discernimento cada vez maiores porque só o senhor tem palavras de vida eterna você que é jovem que está assistindo esse podcast que passa por essa por essa dúvida que escuta a opinião de todo mundo nós precisamos dizer para você ninguém vai dizer para você a completa verdade sobre os planos de Deus sobre a sua missão nesta vida precisamos dizer para você que nenhuma dessas pessoas enquanto você estiver ouvindo a opinião de todo mundo você não está ouvindo a opinião de ninguém que escuta todo mundo não escuta ninguém então por isso que é preciso não é Felipe ter escutar buscar um sacerdote acho que de todas as decisões do Felipe é a mais acertada naquele momento por mais que parecesse contraditório também para que procurar o padre para falar sobre isso se de repente ele já estava envolvido em tantas coisas na bebida na festa em tantas outras coisas então a decisão mais acertada foi essa de ter procurado um sacerdote mas foi a semente lá de trás plantada pelos pais por isso que podcast assinar o jovem é para os jovens é para os pais porque quando os pais escutam histórias assim também se alertam para os filhos então aquela aquela semente plantada lá atrás de educação educação cristã de educação moral do testemunho sobretudo que os pais deram para o Felipe qual foi a primeira pessoa que ele procurou? o padre padre conhecido amigo talvez procurou mais por ser amigo do que por ser padre mas das providencias foi que o amigo fosse padre para que pudesse dar uma orientação e precisa apenas plantar não é preciso apenas plantar eu lembro que quando estava no ofício do vocacional as vezes as irmãs então as meninas o pessoal os leigos aqui do instituto brincavam e diziam irmã você não perde uma não é dizer porque se eu posso perder uma mas Deus não perde aquela onde eu plantar a semente da possibilidade da vida religiosa se não for Deus vai dizer para ela Deus vai dizer eu que vou saber logo de início mas a semente precisa ser plantada não é bendito seja Deus aquele que disse que brincou e que disse que o senhor tinha vocação mas Felipe conta aqui então essa experiência dos primeiros anos do seminário em termos de vida espiritual o que mudou a vida espiritual porque nos bastidores o Felipe dizia assim eu perguntei para ele mas você tinha vida de oração na época ele disse irmã de fachada que é exatamente tudo que ele contou para você até aqui mas a partir do momento da decisão em quem mudou a vida de oração certo primeiro irmão eu acho que não teria como eu estar no seminário até hoje em dia se não tivesse uma vida de oração ali me sustentando porque eu já tinha provado na faculdade que status por status não levam a gente para lugar nenhum que orgulho não leva a gente para lugar nenhum e que se de fato nós quisermos darmos frutos germinarmos nós temos que ter uma vida de oração sim porque nós também sabemos que constantemente existem batalhas espirituais ao nosso redor tentando nos tirar desse caminho de fé tentando nos tirar dessa proximidade ali com o Senhor então assim a partir do momento que eu entrei para o seminário muita coisa na minha vida espiritual mudou desde os momentos que a casa me pedia que o seminário me pedia então momentos de oração como a liturgia das horas a santa missa todos os dias pela manhã os momentos de fraternidade momentos de convívio até a minha vontade de rezar porque eu acredito que é assim às vezes nós pensamos que ao estar por estarmos no seminário numa vida religiosa a nossa vida de oração já vem garantida isso não é verdade não tem porque eu achar que está tudo certo na minha vida sendo que eu só estou cumprindo os horários da casa é importante sim rezar com os meus com os meus irmãos de comunidade é importante sim eu participar da santa missa todos os dias de acordo com aquilo que pede ali a escala do seminário mas se eu não tiver a minha espiritualidade se eu não tiver a minha oração pessoal o momento que eu faço porque eu amo Jesus porque eu quero estar junto com Jesus não dá certo porque eu vou começar a tratar a vida de oração como se fosse uma grande empresa onde eu vou cumpro o meu horário e depois saio como se tudo estivesse bem e não é assim que funciona nós temos que nos dedicar na vida de oração não tem como nós sabermos o que Deus quer para a nossa vida sendo que nós não temos uma vida de oração e isso é reflexo muitas vezes de algumas vocações que não vão para frente às vezes as pessoas falam assim mas caramba eu entrei para o seminário e lá eu me afastei de Deus eu recebo muito isso no Instagram aí eu entrei no seminário mas parece que eu rezava muito mais antes de entrar para o seminário o que aconteceu? e aí eu falava assim mas irmão você rezava no seminário? e aí os irmãos falavam assim não eu rezava mas você rezava sozinho? você buscava Jesus? ou você rezava apenas quando estava lá na tabela que você tinha cumprido o horário? e aí esses irmãos falavam caramba né eu nunca parei para pensar nisso e é verdade porque às vezes nós pensamos que o fato de estarmos numa casa religiosa já nos garante a salvação e isso não é verdade não, não é verdade exatamente isso que o Felipe está falando é pura verdade é o nosso coração que tem que desejar a Deus o sacerdote é Jesus presente no sacerdote depois de ordenado é Jesus ali então se torna um só o nosso coração é um só com Jesus se não há um relacionamento de amor não subsiste como qualquer relacionamento também fora que não há para o casamento por exemplo se não há amor não subsiste e o amor é decisão é ofertar os sacrifícios é enfrentar as batalhas também as dificuldades diárias não é? porque como ele dizia não garante a salvação e temos as dificuldades também de cada dia porém tudo vai também de acordo com o tamanho do amor que está no meu coração por Deus nosso coração de religiosa por exemplo religioso do seminarista daquele que visa uma união com o Senhor você sacerdote por quê e para quê você sacerdote para me unir a Jesus e assim levar também Jesus aos outros você religioso religiosa para quê em primeiro lugar existe um relacionamento de Jesus comigo depois eu transbordo isso para que os outros criem um relacionamento um laço de relacionamento com o Senhor então de fato se não há esse relacionamento de amor não subsiste nenhuma regra não tem escala não tem horário que enlace esse coração o que enlace o coração realmente é o amor mas Felipe deixa agora uma mensagem para os jovens rapazes que tem talvez essa dúvida pela vocação sacerdotal pelo matrimônio você talvez pensou pensou em casar também pode até contar também como que foi chegar a essa conclusão de que não o casamento é bom mas não não é o meu chamado e para o sacerdócio mas qual caminho os jovens tomarem hoje principalmente os rapazes que tem dúvida sobre a vocação certo então acredito que esse recado não é apenas para os rapazes mas para todos que estão buscando um discernimento vocacional igual a irmã estava dizendo aqui nós temos que fazer as coisas movidos pelo amor e justamente pela intimidade com Deus vejamos bem a nossa vocação é aquilo que vai nos salvar a nossa vocação faz parte da nossa escada de santidade para que de fato nós sejamos santos meus irmãos não tem como nós cumprirmos ali nós buscarmos a nossa vocação sabermos o que Deus quer para a nossa vida sem termos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo sem termos intimidade com Deus não adianta nada nós falarmos que Deus às vezes não nos responde não nos dá nenhuma orientação vocacional não nos dá nenhum sinal de luz ali sendo que muitas vezes ele está esperando para falar conosco e ainda assim nós não o buscamos então esse eu acho que é o primeiro ponto saber buscar a Deus independente se estivermos passando por deserto saber aquilo que ele pede para cada um de nós e um segundo ponto é também andar com pessoas que possam nos ajudar para isso andar com amigos da mesma forma que eu tive esses meus amigos que me ajudaram também partilhar com padres com promotores vocacionais com institutos com serviços de animação vocacional porque são pessoas que já passaram pela mesma dúvida que nós estamos passando muitas vezes e que às vezes podem falar para a gente olha talvez não é bem assim ou talvez é isso mesmo você tem tal característica que pesa bastante na sua decisão vocacional em contrapartida tem esse ponto que talvez não seja tão legal então essas pessoas podem nos ajudar nesse discernimento vocacional e também eu queria aproveitar que a senhora mencionou a questão dos pais para dar um recado para os pais porque o que eu encontro muito lá na diocese e não apenas lá mas acredito que mais através das redes sociais são pais que às vezes acham lindo famílias com religiosos famílias que tem padres que tem freiras que tem irmãos e que falam nossa que benção o tanto de gente que já chegou para minha mãe e falou assim que benção você tem um filho que é seminarista nossa louvado seja Deus eu rezo por ele tudo mas se fosse o meu eu não ia querer que fosse então o que acontece às vezes esses pais acabam já moldando já engessando o futuro que eles sonham para os filhos e acabam esquecendo desse incentivo vocacional desse incentivo que talvez alguns filhos possam desejar ser religiosos ser religiosas apoiar também as escolhas dessas pessoas dessas crianças desses jovens então assim esse é um recado para os pais sabe não ingessem não coloquem mais fardos nesses filhos não coloquem mais fardos nesses jovens pelo contrário apoie não tenha medo de ah eu não vou ter netos conheço muitos pais é isso que falam isso não quero que meu filho seja religioso porque eu quero ter netos mas peraí e os filhos espirituais que esses religiosos terão sim então eu acho que é esse o aviso para os pais vamos incentivar as vocações mas não apenas a vocação do outro a vocação dentro da nossa casa também com certeza isso é importante então fica aí o recado para os pais também que maravilha termos o Felipe aqui partilhando a sua vida partilhando a sua história finalizo dizendo aquilo que falava no início tocar a história do outro é tocar na criação de Deus e na recriação de Deus né Deus muitas vezes recria e quando ele recria ele recria com a mesma perfeição com que ele criou por isso agradecemos a você Felipe Deus abençoe muito Nossa Senhora conceda as graças mais necessárias do coração de Jesus para a sua perseverança para a perseverança de toda a sua turma de todas as outras que vierem também desejamos sim santas e numerosas vocações para a nossa Santa Igreja Deus abençoe muito você até o próximo podcast se Deus quiser quem como Deus ninguém ganhei